saiu do avião estou aqui na queda livre com esse parceiro aqui, o Denis veio fazer seu primeiro salto de paraquedas primeiro salto, veio na queda livre vai saltar aqui com o Fagão esteja bem vindo vamos arrepiar vamos treinar para o salto vai treinar aquela posiçãozinha do nosso amigo lá, do carrinho aqui de lá para cá, barriga para baixo de lá para cá vou deitar aqui, cuidado para não machucar o joelho dobra as pernas só caia nas costas mesmo traz a mão para a frente, levando a cabeça esta é a posição que a gente vai cair é agora, é agora é agora pode sentar ali do lado dela vai ligar a bala no bop para ver que está todo mundo vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá E aí 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 Valeu eu pera Valeu eu pera A pedra tá bamba, né? É o seguinte, eles foram lá pra cima, foram levados às nuvens e ficaram descabelados e de perna bamba. É show, é show, é muito show. Deu pra ver? Eu vi os dois em cima. Pra levantar, devagar. Mas você só viu aqui, né? Valeu, gente. Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não tem nem como é que eu fui se parar aqui não. Não vou nem falar, eu fiquei com fé a graça, porque senão confoto e muita adrenalina pra mim.